Se minha boca vem de frente, já vai passar E por toda a vida nunca mais me citará E por toda a vida nunca mais me citará Segura! Passa o futebol! Passa o futebol! Passa o futebol! Passa o futebol! Música 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 Ao contrário, cavaleiros façam frio, cavaleiros está lá marcado, cavaleiros comprimentam suas damas, quadrilha quente, agora cavaleiros comprimentam suas damas, аете palmas. Agora vamos comprimenta-os cavaleiros. Da hora é melhor, na hora, na hora da banana, fora na hora da banana, três metros. Uma hora da banana eu não me tomo E aí Segue a Camila Hall! Ao pai das mãos! Ao pai das mãos! Segue a Camila Hall! Preparate a Cude! As coisas eu fui dormir com Vicência, mas no caminho eu venho pensando em dormir com algumas costelas. Sabe o que fez ela? Me ameaçou na bala. Eu fui dormir na sala, em Vicência, na cozinha. Segura, Zafadeiro! O que é isso? Gonna! Segue a Camila Hall! Segue a Camila Hall! Segue a Camila Hall! Segue a Camila Hall! Legenda por Sônia Ruberti